Em 2016, a lei de cotas que regula a contratação de pessoas com deficiência completou 25 anos. A TV Assembleia do Ceará fez uma avaliação dos resultados da lei. Antônio trabalha com sorrisão no rosto. Ele é deficiente auditivo e exerce a função de empacotador com capricho e agrada os clientes do supermercado. Antônio é um dos 85 funcionários da empresa com algum tipo de deficiência. Sempre foram muito solistos e conseguem desempenhar a função perfeitamente. E assim sorridente, né? Sempre, sempre foi simpático. Eles estão em todos os setores das funções dentro da loja ao escritório. A maioria é surda, mas consegue se comunicar com os colegas de trabalho e realizar o serviço. A deficiência da Ivone é motora. Ela está na empresa há quase sete anos e dá conta do trabalho administrativo. Muitas pessoas que pensam que por causa da sua limitação não podem exercer várias funções. E eu, tipo assim, nunca coloquei isso na minha cabeça. Eu acho muito importante as empresas fazerem isso. Abrir portas para os deficientes. Assim como a Ivone, as pessoas com deficiência são empenhadas, dispostas, algumas bem-humoradas e dão o melhor no serviço. É o que garante a gerente de recursos humanos. O desempenho é tão satisfatório que são poucos os profissionais que saem da empresa. As pessoas desse grupo, assim como todos os nossos colaboradores, eles não deixam a desejar. Inclusive, no grupo de PCDs, a rotatividade é ainda menor. As vantagens são muitas. São pessoas que têm muita força de vontade, que gostam de contribuir. A Lei 8.213, que está completando 25 anos, determina que empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos cargos, com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Se as empresas brasileiras seguissem a norma, gerariam pelo menos 827 mil vagas para esse grupo. De acordo com o IBGE de 2010, há pelo menos 7 milhões de pessoas com deficiência que se encaixam na cota. Mas as empresas geraram apenas 381 mil postos de trabalho para esse tipo. As empresas ainda têm que estar conscientizadas com a questão da inclusão. Ainda não se conscientizaram e isso requer do governo municipal e estadual um trabalho para que haja essa conscientização coletiva das empresas e que também não se faça por obrigação. Enquanto muitas empresas não descobrem o potencial desses profissionais, os que já estão trabalhando provam que vale a pena apostar. Em Mato Grosso, um projeto de lei pretende disponibilizar intérpretes da língua brasileira de sinais em todos os órgãos públicos. A ideia é garantir a qualidade do atendimento a todo e qualquer cidadão do Estado. A dificuldade de comunicação entre os surdos e ouvintes pode se tornar um problema quando o deficiente auditivo precisa de um serviço. Sim, já aconteceu. De eu ir fazer um exame e eu senti dificuldades na hora da comunicação. Acabei tendo que escrever e aí eu fiquei pedindo, eu fiquei percebendo a ausência do intérprete que faltava. Acabei tendo que a minha avó, porque não tinha intérprete. Eu já fui no médico, eu estava grávida, eu estava grávida de nove meses. Eu fui no médico, ele não me conhecia, não sabia que eu era surda. Aí eu disse que eu era surda, ele começou a oralizar, a falar comigo. Então a gente acabou se interagindo através de escrita, porque não tinha intérprete. Então precisa ter o intérprete nessa área, a gente precisa respeitar o surdo, precisa ter a língua de sinais, é um direito deles. A assistente social do Centro Educacional de Apoio ao Deficiente Auditivo conta que relatos como esses são muito mais comuns do que se imagina. Nós recebemos uma demanda de fora, dos surdos e de toda a comunidade, de familiares, além de alunos mesmo que já foram ex-alunos ou que vêm de fora, do interior. Então quando não tem intérprete, a gente pega qualquer funcionário que tem aqui, faz o acompanhamento, para poder eles terem essa acessibilidade, né? Porque realmente não tem comunicação, tanto em delegacias, médicos. O que aconteceu de eu ir no fórum, né? Eu estava em casa e me ligaram falando assim, está falando de um intérprete? Falei sim, eu estou precisando de uma urgência de um intérprete de língua de sinais porque um surdo tinha acabado de ser preso. Então, neste momento, na hora que eu cheguei naquele lugar, eu pensei comigo, falei, meu Deus, o quanto é precioso, o quanto é importante ter um intérprete, ou pelo menos alguém que saiba a língua de sinais, nesses momentos. Porque ele não foi o culpado pelo caso, acabou que foi sendo liberado, mas pelo fato de ter um intérprete lá, isso não tivesse. Ele acaba sendo penalizado por uma coisa que ele não fez. Para garantir a melhor comunicação entre surdos e ouvintes nos órgãos públicos, o deputado José Carlos do Pátio apresentou um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de inclusão de intérpretes de libras nas instituições do Estado. Se aprovado, todos os setores públicos de atendimento aos cidadãos e serviços burocráticos devem contar com esse profissional em seus quadros. O projeto ressalta que os órgãos públicos poderão treinar os próprios funcionários para desempenharem a função, até que seja feito concurso público para o preenchimento das vagas. Outro destaque é a inserção do intérprete de libras nas propagandas institucionais veiculadas na TV por parte dos poderes públicos. Em Cuiabá nós temos a central de intérprete, onde tem intérprete, só que infelizmente são poucos intérpretes para atender toda a demanda. Temos aqui dentro do CEADA intérpretes também, profissionais também que têm afluência em libras. E assim, eu quero parabenizar, porque o que falta realmente nos órgãos públicos é a presença do intérprete, para que o surdo seja atendido da melhor qualidade. Força de vontade tem bastante, só que falta profissionais habilitados na área. Boa vontade tem, só que existem poucos intérpretes, existem poucas pessoas que têm o conhecimento da libras. Infelizmente, ainda é uma língua nova, né? Então, infelizmente, falta muito ainda, tem muito a ser avançado. Aconteceu de hoje mesmo ter ido na MTU resolver um problema com a mãe, que ela foi lá sozinha, ela é surda, foi lá tentar resolver o problema da filha, que também defesaia juditiva, mas não conseguiu, acabou tendo falha na comunicação. E comigo lá, indo com ela, acompanhando, teve uma facilidade. Nossa, foi muito melhor. Então, acredito que com essa nova legislação que vai ser preparada, né? Eu acredito que vai facilitar bastante, tanto para eles, tanto para a família também. O projeto segue em trâmite no Poder Legislativo. Para a professora Claudineia, que mostramos no começo da reportagem, a medida é fundamental, mas ela acredita que as pessoas podem fazer mais para melhorar essa comunicação. Precisa ter aprendizado da língua de sinais, né, gente? Esse conhecimento. Mas é difícil, né? Dentro da língua de sinais, tem algumas palavras que são difíceis. Então, a gente precisa ter um curso focado para essa área, entendeu? Aí, quando estiver pronto, completo, a gente coloca um profissional de qualidade excepcional, entendeu? Com qualidade 100%, né? Aí ele pode interpretar. Aí, daí, tem essa comunicação, tem essa ajuda, tem a tradução, interpretação fluente da língua de sinais. Então, esse é possível. Mas tem que aumentar, porque ainda é muito pouco. Os intérpretes precisam disseminar mais, precisam divulgar mais, entender? Essa questão do desaprendizado da língua de sinais. Então, está faltando ainda. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil retrospectiva. Se você quiser rever algumas reportagens apresentadas aqui, você já sabe. Basta acessar senado.leg.br.tv e clicar em Parlamento Brasil. Obrigado pela sua companhia. A gente espera você no próximo Parlamento Brasil. Até lá! Legenda Adriana Zanotto